Eu sou Gabriele, meu nome é Maria Paula, meu nome é Isadora e a gente estudou na UFRN, que é a Federal do Rio Grande do Norte, em Natal. Nós três prestamos prova para a clínica e a gente passou na USP Ribeirão, na Unicamp, na Santa Casa, na Unifesp e na USP São Paulo, que foi que a gente assumiu. Eu acho que é uma história que começa tanto desde o começo do ano, na verdade desde o começo da nossa faculdade, né? A gente fez seis anos de faculdade juntas, a gente sempre foi um trio e quando o tempo foi passando a gente resolveu fazer clínica médica e a gente ficou pensando qual cursinho a gente deveria escolher. A gente já tinha boas indicações da Medway, já tinha colegas que falavam muito bem para a gente da Medway e a gente resolveu tentar, né? Era um cursinho muito bem falado, era um cursinho novo, a gente resolveu apostar e realmente só vieram bons momentos e coisas boas, né? Tanto nas aulas quanto na proximidade com os professores. Nossa rotina de estudo era muito intensa e era muito conjugada, digamos assim. Isadora sempre fazia as planilhas das provas que a gente tinha que fazer, a gente fazia as mesmas provas todas as semanas. A gente corrigia as provas na casa da avó de Gabriele e era isso. A gente estudava a semana juntas no hospital, a gente tinha uma rotina de internato bem intensa, a gente ficava lá a noite estudando. No final de semana fazia a prova, corrigia a prova juntas, comparava os acertos. Quando um ia pior, a gente, não, mas por que você foi pior? Tá errando o quê? Não, não é assim. Então a gente realmente teve o ano inteiro junta e graças a Deus deu certo para as três. Parecia que era assim, quando uma dizia, não, não vai dar certo, a outra dizia, vai. E quando uma dizia, vai dar certo, a gente tem certeza, a gente tá tão bem assim, não, não tá tão bem assim. Então assim, sempre era uma animando a outra e ao mesmo tempo puxando para a realidade. A gente realmente foi um trio que se ajudou do começo ao final. E acho que é a prova que dá certo. Amigas, estudando juntos e parabéns, especialidade. Como você até falou na live, né? Tem vaga para todo mundo. É muito legal, né? Saber que a gente veio para outra cidade, que era o que a gente mais queria. E saber que temos pessoas que vêm com a gente de lá e que vão ser, vão ter apoio aqui. Por mais que, infelizmente, nós ficamos separadas dentro da residência, né? Pode ser que a gente acabe não tendo tanto contato como era antigamente. Mas eu tenho certeza que, em um momento de necessidade, eu sei que eu vou poder contar com elas. Isso é muito legal, saber que eu vou ter um apoio aqui. Inclusive, a Maria Paula falou, né? A gente não sabia qual consigo fazer e tinha falado da média e tal. E foi muito bom ser surpreendido positivamente ao longo do ano. Assim, quando a gente achava que ia decepcionar, vocês estavam lá para pegar na mão. Quando a gente tinha alguma crítica a fazer, uma das coisas que a gente mais gostou, assim, era que a gente tinha como dar esse feedback de uma aula, de um curso, de qualquer coisa. A gente tinha como dar esse feedback. E era ouvido. E via uma equipe que estava preocupada em trazer aquilo de volta da melhor forma. Eu lembro de uma aula de preventiva. Que, enfim, a gente assistiu a aula e conversou. Não, boy, a gente não entendeu nada. O que é isso? Foi só eu. Ninguém entendeu. E aí, enfim, entrou em contato com a equipe. E vocês estavam lá para dar todo o suporte. E, enfim, dar a volta por cima. E eu acho que a gente está aqui, tanto pelo esforço, como pela ajuda de vocês também. E aí E aí E aí E aí